Homem preso na Índia por violação de bezerro de dois meses e meio de idade. Um homem de 35 anos foi preso por alegadamente ter violado um bezerro de dois meses e meio da aldeia de Chalpurro, do estado indiano de Uttar Pradesh. Uma vaca indiana do bambai de arquivo. Europa Press Barra Contact Barra Siriloganathan. O suspeito, identificado como Ram Prasad, alegadamente atacou a vaca, um animal sagrado da Índia, na noite de sábado, um porta-voz da polícia, Saijai Cuba, foi citado como tendo dito pela televisão indiana NDTV. Vido relacionado homem de 30 anos, é preso em Pombal e condenado a mais de 9 anos de prisão por estupro de vulnerável, dela morte. Não foi possível reproduzir esse vídeo. Não é possível reproduzir este vídeo neste site. Os residentes locais espancaram o suspeito após terem apanhado no acto de agressão e depois entregaram-no à polícia. Um veterinário examinou o bezerro. O suspeito foi enviado para a prisão. Um fonte Europa Press. Um fonte Europa Press.